Olá pessoal, bem-vindos para a live de hoje, dia 7 de setembro, é feriado nacional, mas estamos aqui trazendo conteúdo para transformar sua vida e hoje vou trazer duas convidadas muito especiais para compartilhar com vocês as histórias incríveis que elas têm na vida delas e na vida das pessoas que elas ajudam com o TFT. Então se você está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, o TFT é a forma original de acupuntura com tepem ou acupuntura sem agulhas que você pode se auto-aplicar para tratar qualquer questão emocional, seja raiva, ansiedade, depressão, culpa, estresse, enfim, qualquer coisa que te incomode, você consegue se auto-aplicar o TFT e em poucos minutos se libertar disso tudo. É incrível, gente, funciona e para você ver que não sou só eu que estou falando, diariamente eu estou trazendo todos os dias, diariamente todos os dias é bom, né? Estou trazendo aqui diariamente às 15h15 no Instagram arroba Leandro Percari, um aluno dos cursos de formação em TFT para você conhecer aí as histórias deles, tá? Então sejam muito bem-vindos e essas lives são um tira-gosto para o curso gratuito TFT Practitioner que vai começar na primeira semana de outubro, então dia 4 de outubro é a primeira aula 100% gratuito com muita prática de efeito imediato com comprovação científica e que você vai sentir o efeito em você, no seu bem-estar, imediatamente, tá? Para participar é só você ir no link da Bill, aqui no arroba Leandro Percari ou se você estiver vendo a gravação no YouTube, vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo ou no Facebook, no link acima do vídeo, tá bom? Então seja muito bem-vindo, Carol, Beth, Ruth, sejam todas muito bem-vindos, quem mais está aqui é a Sirlene Que bom, que bom! Gente, então deixa eu convidar aqui, vamos chamar hoje a Célia Maria Sacramento, o terapeuta Célia Maria e depois a Samanta de Jesus Ferreira Então duas pessoas incríveis que eu vou trazer aqui para vocês terem essa oportunidade maravilhosa de conhecer um pouquinho aí da história delas, tá? Então só um segundo, deixa eu chamar a Célia, deixa eu procurar ela aqui entre os participantes Célia Terapeuta Holística, achei a sua tela, um convite para você entrar aqui ao vivo comigo É só você clicar e aceitar para participar Olá Leandro, boa tarde, boa tarde a todo mundo aí, boa tarde pessoal Boa tarde, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite Obrigada também você por me convidar, é um prazer enorme estar aqui com você Que bom! Muito feliz de estar aqui com você também Célia, conta um pouquinho para o pessoal, você é terapeuta de TFT, certo? Sim, sim, sou terapeuta de TFT Você fez o curso em que ano? Eu fiz o curso de vocês esse ano, eu já conheci o TFT, conheci em 2014 Eu tinha feito antes o EFT e aí fuçando no YouTube acabei achando você E eu não me identificava muito bem com o EFT por causa das frasezinhas que tinha que ficar lembrando E eu não me identifiquei bem, aí encontrei você fazendo um vídeo sobre ansiedade Daí eu assisti, nossa gostei desse cara Aí fiquei vendo, sempre acompanhando vocês Em 2018 eu comprei o seu curso Supere Sua Ansiedade Tá, que é voltado para a ansiedade, né? Eu estava nos Estados Unidos, eu tinha mudado para lá recentemente E eu estava tendo crises horríveis de ansiedade Porque eu tinha medo, todo tipo de pânico e medo Porque eu não estava acostumada, eu nunca tinha saído daqui do Brasil Não falava inglês, então eu fiquei totalmente apavorada, assim, não saía de casa Aí, acho que vocês mandaram, eu me inscrevi para um curso anteriormente E aí vocês mandaram no meu e-mail falando desse curso E eu disse assim, nossa, é a minha chance, eu vou comprar isso aqui E olha, me ajudou muito, mas muito mesmo, viu? Foi assim, o divisor de águas E até o pessoal... O pessoal lá em casa até ficava rindo Que dizia, a Célia agora só vive fazendo batidinha Aí eu expliquei para eles do que se tratava Falei que era uma técnica que foi desenvolvida por um psicólogo americano, né? O doutor Roger Callahan Que ele era de lá, dali de... Se eu não me engano, Canadá? Não, não, não Não, ele é americano, nos Estados Unidos Americano, né? Aí eu falei para eles, expliquei tudo direitinho do que se tratava Ah, mas você sabe, família como é que é, né? Sempre tira sarro Eu disse, bom, não tem problema, gente Pode tirar sarro, contanto que eu fique bem É isso aí E aí eu comecei a praticar E até falei para algumas pessoas Fiz com alguns amigos Mas ainda era uma coisa que eu tinha feito para mim, né? Antes de você continuar, Célia Você falou que o curso de ansiedade mudou muito para você O que mudou? O que ele te ajudou? Mudou porque eu tinha crise, Leandro Porque eu acordava no meio da noite E eu simplesmente não conseguia respirar Eu acordava e era assim Travei Começava a tremer Começava a tremer E não consigo respirar Não consigo respirar E antes disso Aqui no Brasil ainda Eu tive algumas crises que eu fui parar em hospital Que eu acreditava que eu não estava respirando mesmo E eu nunca tinha tido crise de ansiedade Nunca tinha tido crise de pânico Eu não sabia nem o que que era E aí comecei a ter isso, né? Aí, pá Aí, quando eu comprei o curso Que aí eu vi Quando eu acordava assim Eu imediatamente Primeiro eu já conscientizei a minha mente Que aquilo não existia Aquilo era uma coisa Não é real Então não entre pânico E aí, sentava na cama Calmamente E fazia o O algoritmo da ansiedade Em seguida eu tomava umas gotinhas do Hasker Que também eu conheci na época E aí, me tranquilizava Eu tomava água E voltava a respirar normal E dormindo E aí eu tinha De vez em quando No meio do dia Algum tipo de ansiedade Que eu já sentia Que ia desencadear Eu já fazia também Agora O que fez a diferença mesmo Assim, além desse Aí sim Aí voltando um pouquinho atrás Vocês sempre me mandavam e-mail Depois que eu fiz esse curso Aí eu fiquei bem Fiquei lá Depois eu voltei pro Brasil Porque daí eu tive que voltar Pra guardar A minha documentação Do Green Card Aqui no Brasil, né? Aí vim pra cá e tal E aí sempre tava recebendo e-mail De vocês E-mail, e-mail, e-mail E eu deletava sem abrir Vamos combinar, né? Nem abria Já deletava Limpava Limpava toda a caixa Era muita mensagem De muita gente, né? De muita gente Não, aí eu voltei pra aqui Fiquei aqui aguardando Pra essa entrevista Pro meu Green Card E eu vim em 2019 E aí em 2020 Estourou a pandemia Aí eu disse Nossa, não vou poder voltar Vou ter que ficar aqui E aí fiquei por aqui Fui fazendo outras coisas Fui, né? Eu sempre gostei muito Dessa coisa de autoajuda De busca Eu sempre fui uma pessoa Fora da caixa Então eu sempre fui Em busca de coisas alternativas Não sou muito fã de remédios Então eu sempre fui Atrás das coisas mais naturais Aí, pá Fui fazendo outros cursos Fazendo outras coisas E este ano Se eu não me engano Foi em março Você deu um curso Desse gratuito? Isso Só fazendo o comentário Isso que ela vai falar É sobre o curso gratuito Que eu tô convidando vocês Pra participar em outubro, tá? Que é um curso De verdade Inteiro Que eu vou dar de graça Pra vocês Então fala aí Eu fiz esse curso em março Então, aí eu abri Eu abri o e-mail Nesse dia Eu ia deletar Aí eu disse assim Não, sei lá Eu acho que foi um Um chamado mesmo Porque eu acho que acontece Eu já conhecia Eu já tava mais nessa vibe De voltar pra área Pra parte terapeuta Porque eu já fiz formação Em PNL Aí eu fiz Um curso de Terapias integrativas E aí eu tenho Trabalho também com Aromaterapia Com florais Aí eu disse assim Gente, mas o PFT É uma coisa tão boa E é tão rápido o resultado Por que eu não integrei isso ainda Nas minhas coisas, né? Aí resolvi abrir o seu e-mail E você estava convidando Pra fazer Bora abrir esse e-mail, Célia Foi Aí eu disse assim Aí eu disse assim Nossa, eu abri Aí você estava convidando Pra esse curso Que você ia dar O Pratichini Gratuito Eu digo Ah, eu vou fazer Vamos ver se esse troço É gratuito mesmo Ainda brinquei assim Comigo mesmo Aí comecei a fazer Gente, realmente Realmente, Leandro Você realmente Dá muito material ali Assim Não habilita a gente Pra ser um terapeuta Mas pra gente trabalhar Trabalhar com a gente Com a família Com essas coisas Ele é completo De verdade Não querendo puxar Saco pra você não Mas de verdade Aí eu disse assim Nossa, gente O curso dele Tem bastante coisa, né? Aí eu fui assistindo As aulas E no final do curso Eu comprei Porque daí eu disse assim Eu vou comprar Porque eu quero trabalhar Isso profissionalmente Então deixa eu só Explicar aqui Pro pessoal entender direito Existe o curso gratuito E existem cursos de formação Que aí como todas as formações No mercado São pagas Porque afinal É uma nova profissão Você vai poder ser remunerada Por isso Dar atendimentos Pra clientes pagantes, né? Então o curso gratuito É pra quem quer se auto-aplicar E ajudar parentes e amigos E o curso de formação Ele é tanto pra quem quer ir mais a fundo Na sua própria evolução pessoal E aí vão ter recursos mais avançados Quanto também pra quem quiser ser terapeuta Que é como o caso aqui Da nossa colega Que tá dando aqui a live pra vocês É, então Aí eu disse assim Nossa, eu quero Porque isso super funciona Eu já fiz com vários amigos E pessoas mais próximas Gratuitamente E teve um resultado assim Maravilhoso É... Apliquei em mim mesmo Eu tive um caso assim Que eu tava assistindo a aula sua E você tava falando de fobias E medos E eu sempre tive medo de barata Pera só um pouquinho Tem alguém na live aqui Que tá com medo Tem medo de barata também? Escreve eu no chat Pra gente saber Porque é super comum E é muito divertido Tratar medo de barata também Não, gente Eu tinha medo de barata Desde criança Desde criancinha mesmo Olha, agora não tem mais Que eu arrumei Mas eu quebrei um dente Me jogando de cima de um beliche Porque uma barata Eu sou natural Eu sou de Salvador E toda cidade quente Litorânea Tem muita barata Né? E eu tava em cima do beliche Brincando E a barata voou Na minha direção E eu me joguei Cai de boca no chão Ai, meu Deus Que dor Me machuquei mesmo Quebrei toda a boca Quebrei um dente Mas eu tinha pavor Não era medo Meus filhos Eles sabem Se algum deles Estiverem aí assistindo Sabe exatamente Eu chorava Eu ficava desesperada E meu filhinho Meu filho mais velho Tinha seis anos Na época E o meu ex-marido No caso O pai deles Na época Tinha viajado E eu ouvi uma barata De madrugada No quarto E eu acordei ele Pra ele achar barata E matar Porque eu não conseguia Ficar no mesmo ambiente Era apavorante mesmo E como é que foi o tratamento? Demorou pra você esperar? Então, aí o que aconteceu? Você tava dando uma aula Explicando Sobre Medos E por acaso Era de barata Eu disse assim Ai, gente Eu vou fazer Enquanto eu assisto Eu fui fazendo Você fazendo lá E eu fazendo E aí fui Fiz as batidinhas Tudo No final Eu parei E esperei Será que eu ainda tenho Esse medo de barata? Aí eu pensei comigo Assim Porque eu Eu sempre fui uma pessoa Que sempre fui em busca Mas sempre fui um pouquinho cética Então eu sou aquela Que só acredito vendo Aí Eu fiquei pensando Fiz Fiz todo Ali Mas era durante o dia Não tinha problema nenhum E aí Quando foi a noite Eu levantei Pra ir ao banheiro Nossa, Leandro De cara no corredor De cara com a barata Parece que é um teste De verdade Aí eu peguei o chinelo E pá Matei a barata Eu não matava a barata Eu gritava Até alguém aparecer Pra matar E outra coisa Eu não ficava no ambiente Enquanto não matasse a barata Porque eu não conseguia De desespero mesmo Chorava E meu marido sabe A minha sogra Até me chamou de refresca Que eu tava na casa dela Levou o que? Quanto tempo você ficou fazendo Pra superar o meio de barata? Olha, Leandro Eu acho que a prática ali Não deve ter dado dez minutos Então em dez minutos Você superou o meio de barata E aí você teve a confirmação Que tinha realmente superado Aquela noite Porque eu matei a barata Porque eu não matava a barata Então você foi De um estado de medo Para um estado de coragem De coragem Exatamente Muito bom E aí depois disso Já apareceu o barata de novo Mais duas vezes E eu matei Fazem Mas funciona, gente? Eu vi bastante gente Escrevendo aqui no chat Que também tinha medo de barata Então eu te convido Participa do curso gratuito TFT Practition Tá? Se inscreve Vai lá no link da Bill No arroba Leandro Percário Ou no YouTube Tá na descrição Ou no Facebook Tá em cima Ou se não achar o link Vai no site TFTBrasil.com.br E se inscreve É gratuito Você precisa se inscrever Só pra gente mandar o link Das aulas pra você Senão não tem como A gente mandar o link E aí você recebe O link das aulas E vem Só um importante Ele vai ser gratuito Nesses dias De 4 a 10 de outubro Tá? Então pra ver gratuito Tem que ser nessas datas Depois Se quiser Depois dessas datas Não vai dar pra ver gratuito Então pra ver de graça Vai nessas datas Se inscreve aqui Que vai valer muito a pena E aqui tá a Célia falando Olha Ela fez em 10 minutos Ela superou o medo de barata E aí serve pra compra Outra coisa Não só pra medo Tá? Qualquer outro tipo de medo Ansiedade Estresse Raiva Traumas também Dor no corpo Então gente É uma ferramenta Incrível Que vocês estão tendo O privilégio De ter acesso Aproveita Esse presente Que vocês estão recebendo Sérgio Deixa eu te perguntar Então Aí você Acabou resolvendo Ir mais a fundo Fazer os cursos de formação Se tornar terapeuta De TFT Você tem algum caso Que você acha interessante Compartilhar De alguém que você atendeu De alguém que você ajudou Como terapeuta? Leandro Eu atendi algumas pessoas Mas tem o caso De uma menina Que é de um outro grupo Que eu participei De um curso de ONIEGS Que é uma outra área De terapia também E ela Ela estava escrevendo Lá no grupo Que ela estava tendo Que ela tinha Muitos problemas De ansiedade Várias coisas E tal Aí eu chamei ela No particular E falei pra ela Assim Olha Eu sou terapeuta De TFT Não sei se você conhece Mas eu posso te explicar Do que se trata É uma técnica Que é uma acupuntura Sem agulhas E ela trabalha Com pepes Que são batidas Em alguns meridianos E que ajuda muito Nessa questão De Que você Mencionou lá Que tem Aí ela disse pra mim Assim Eu aceito Aí eu falei pra ela Olha Eu posso te ajudar Gratuitamente Eu já recebi Essa ajuda De uma outra pessoa Numa época Que eu precisei E eu acho Que é justo Eu também Dar um pouco Desse Um pouco de conhecimento Gratuito Pra alguém também Que esteja precisando Aí ela disse pra mim Eu aceito sim Claro que eu aceito Aí agendei com ela Um horário E aí fui Fazer atendimento Pra ela Só que eu achava Que assim Lógico Ela tinha falado De muita ansiedade E a gente Tá vivendo Uns tempos Muito difíceis Eu achei Que também Talvez fosse Uma ansiedade Relacionada Ao que tá acontecendo Atualmente Com o negócio Da pandemia Aí chamei Aí chamei No particular Marcamos um horário E fui atendendo Só que ela tinha Uma coisa muito mais complexa Ela tinha um problema Que gerou nela No nascimento Ao nascer Quando ela estava Pra nascer A mãe dela Estava em posição De parto Pra nascer Pra ela nascer E ela disse Que não sabe como Lógico Depois que a mãe dela Contou pra ela Ela A perna da mãe dela Escapou Ali do Do suporte E ela Estava quase saindo Voltou Nossa Na barriga da mãe E aquilo ali Causou um trauma Muito grande Né? É lógico Que ela não sabia Do que que era E aí Quando a gente começou A aplicar o tapping É Pra Eu disse pra ela Foca No que te Te incomoda mais No sentimento O que você tá sentindo Porque ela não tinha Me contado nada disso Né? Ela tinha só falado Da angústia Da tristeza E do De muitas crises De ansiedade No meio da noite Muito Muito mesmo Aí eu falei pra ela Vamos fazer um Eu fiz com ela O Coringa, né? Ela disse pra ela Vamos fazer uma Uma sequência Que É um Coringa Então vai Vai te ajudar Em qualquer situação Que que seja Não Porque ela não sabia Me explicar o que que era, né? E aí quando a gente Começou a fazer É que veio Essa Essa lembrança dela Ela viu Ela esteve na cena Do parque Ela fez uma regressão Ela fez uma regressão E aí Nós aplicamos Eu continuei com o Coringa E fizemos Cinco rodadas Ela fez A primeira Eu perguntei pra ela Qual que era o sud Qual que era De zero a dez Qual que era O incômodo Que ela tinha E ela falou pra mim Sim Aí eu disse Perla Tá bom Eu corto os outros zeros E vamos deixar em dez Brinquei com ela Aí ela disse Não Porque é muito incômodo Aí a gente fez A primeira rodada E eu perguntei pra ela Como é que ela tava Se sentindo Aí ela disse Que tava bem melhor Já tava respirando melhor E que tinha baixado pra oito Eu disse Ah, então tá funcionando Então vamos Continuar E no final Ela tinha zerado A gente fez cinco rodadas E ela zerou Ela teve essa regressão Ela foi até a situação Ela resolveu ali mesmo Ela disse que foi lindo Porque ela chegou a ver Aquela cena E depois ela teve Uma conversa com a mãe dela E ela ficou Simplesmente Ela não sentiu mais Aquela ansiedade Aquela angústia Aquela dor Que ela sentia Há muitos anos Ela tem vinte e quatro Vinte e seis anos Uma coisa assim Se eu não me engano Que demais E aí depois Ela me mandou Mensagem mais umas vezes Que aí eu deixei O LNAM RQ Melok Caso ela precisasse Sentisse alguma coisa Nos outros dias Que ela fizesse E me procurasse Caso ela sentisse A necessidade de continuar Aí ela me procurou Mais uma vez Porque eu ofereci Pra ela duas sessões Dei a segunda sessão Ela ficou bem Depois ela só me escrevia Pra dizer que estava bem E que ela não tinha sentido Mais nada Então eu fiquei assim Muito feliz Parabéns, Célia E quando você lembra disso Agora como é que você se sente A lembrar dessa pessoa Que você ajudou? Nossa, eu me sinto muito bem Porque assim É um conhecimento Que eu apliquei em mim E aplico diariamente Toda vez que eu sinto Alguma coisa Que eu vejo Que eu tenho necessidade Eu aplico E não fiquei só pra mim Eu já ajudei outras pessoas Fiz com o meu sobrinho Que ele tem Déficit de atenção E essa semana Eu fiz com o meu netinho Ele estava aqui comigo E ele não conseguia dormir Porque minha filha Foi pra praia E deixou ele comigo Ele não conseguia dormir E eu perguntei pra ele O que é que ele tinha Ele estava enguniado Assim Sabe? Você percebe? Aí eu peguei E disse pra ele Então vamos fazer uma coisa Com a vovó Aí sentei na cama Com ele E fiz Porque ele faz bonitinho Ele tem oito aninhos E em seguida Eu perguntei pra ele Como é que você está? Eu fiz uma rodada com ele Aí ele disse assim Eu estou bem Aí eu disse Você consegue dormir agora? Ele disse Aham Virou pro canto e dormiu Uau Então assim Né? Eu fico feliz Porque Além de eu ter me beneficiado Eu posso ajudar outras pessoas E eu quero ajudar muito mais Né? Porque Quando a gente aprende Ou a gente tem conhecimento De uma coisa Boa A gente tem que partilhar Pra poder fazer um mundo melhor Eu acredito nisso Exatamente É por isso que a gente está Partilhando com você Essas lives Por isso que a gente está Partilhando com você Um curso inteiro de graça Tá? Esse curso Ele costumava ser vendido A R$ 1.997 E eu resolvi simplesmente Dar de graça pra vocês Sem ter que pagar nada E é justamente pra isso Pra compartilhar Esses benefícios Que você pode ter na sua vida Pra esses benefícios Que você pode ter na vida Das pessoas ao seu redor Então Se você quer também Ser uma pessoa Assim como a Célia Que faz a diferença Na vida das pessoas Escreve eu Aí no chat Pra eu saber E participa Do nosso curso gratuito Tá? É só cadastrar o e-mail Pra você receber Os links das aulas E a gente se vê No dia 4 de outubro Ao vivo No curso TFT Practitioner Tá? Estou esperando você Pra você também Se tornar uma pessoa Que faz a diferença Na vida de mais pessoas Célia Eu quero te agradecer muito Pra quem quiser Marcar um atendimento Com a Célia Também Essa semana Do dia da live Pra mais 7 dias Então hoje é 7 de setembro Até o dia 13 de setembro A gente tá oferecendo desconto No atendimento com a Célia Então você pode escrever No contato Arroba tftbrasil.com.br Escreve lá Que quer um atendimento Com a Célia E a gente manda Um cupom de desconto Tá? Ou pode também Mandar um direct Pra ela Qual que é o seu Instagram Célia? É Célia Underline Terapeuta Holística Célia Underline Terapeuta Holística Com H Né? Isso Com H Célia Obrigado Pela sua generosidade Parabéns Por estar fazendo a diferença Na vida das pessoas E agora Eu vou chamar Uma colega sua De turma Também terapeuta Que é a Samanta E eu não sei Se eu consigo tirar Você daqui Da live Por aqui Eu não sei Mexer direito Também no Instagram Se não Qualquer coisa Você sai da live E entra de novo Tá? Tá ok, Leandro Eu também agradeço Muito você Pela sua generosidade De partilhar com a gente Todo esse conhecimento E fico grata mesmo Viu? Muito obrigada Pessoal Obrigada também Por estar aqui E façam Façam curso Gratuito Porque vale a pena Mesmo que vocês Não queiram Trabalhar com isso Vale a pena Para vocês Conhecerem Essa técnica Maravilhosa Para se auto-aplicar E para ajudar As pessoas Que vocês amam Um abraço Leandro Obrigada Tchau 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 Vamos chamar agora Samanta Então Cadê a Samanta Deixa eu procurar aqui Entre os participantes Só um pouquinho Gente Samanta 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 Pronto Muito bom Samanta vai entrando E eu vou beber uma aguinha Olá Oi Samanta Boa tarde Boa tarde Tudo bem Tudo jóia Seja muito bem-vinda Muito obrigado Mais uma vez Obrigada Pela sua generosidade De estar aqui compartilhando Também um pouquinho Da sua história Com o pessoal Que está assistindo a gente E gostaria de saber Primeiro de você Como é que você me conheceu Como é que apareceu O TFT na sua vida Leandro Obrigada Pela oportunidade Eu acho que todas as vezes Que eu tiver essa oportunidade De falar do TFT Da experiência que eu tive Do que eu tenho vivido Eu não vou deixar de falar Porque eu falo Que o mundo precisa saber Que o TFT existe Precisa Eu te conheci Vamos dizer assim Que na pior fase Da minha vida Eu digo que o TFT Salvou a minha vida Foi mais ou menos Entre setembro E outubro Do ano passado Só que antes disso O meu caso Foi bem parecido Com o da série Eu tive uma experiência Com o EFT Que ajudou muito Na época Só que aí Eu te descobri como Vendo um vídeo Do Vitor Damasio E ele conta Que você participou De uma palestra dele Ou ele estava Numa palestra sua Alguma coisa assim E que você Com o TFT Ajudou um homem A voltar A movimentar O braço dele Que ele não conseguiu Esticar Foi, foi Eu lembro desse dia E aí eu fiquei Chocada Chocada Com aquela história E aí eu comecei A pesquisar E aí eu fui descobrindo Que o TFT Foi a primeira técnica Foi a primeira técnica Descoberta pelo Dr. Roger E que o EFT Era um braço E eu não queria um braço Eu queria tudo Eu falei Eu quero ir na fonte Eu quero ir Onde tudo começou Com quem realmente Ele descobriu a técnica E aí eu te conheci Mais ou menos nessa época Entre setembro E outubro Do ano passado Eu não lembro Eu não lembro Se eu cheguei A participar De algum evento Gratuito E ia fazer Algum tipo de técnica Eu acho que teve Uma sequência De três Deixa eu só esclarecer Um pouquinho Para quem ainda Está aqui a primeira vez Não conhece Não fui eu Que criei o TFT O TFT foi criado Pelo psicólogo americano Dr. Roger Callahan E eu tive a alegria E a honra De trazê-lo para o Brasil Em 2012 Então eu fui A primeira e única pessoa Que trouxe O criador da técnica Original para o Brasil Então só Dando essa explicação aqui Porque quem pegou Fora de contexto Pode parecer que eu Que criei a técnica Mas não Assim como você Eu também conheci A técnica derivada Primeiro Que é a EFT E aí também pensei Pô, uma técnica boa Tem que vir de uma técnica Boa pelo menos Não pode vir de uma técnica boa Vim de uma técnica ruim Eu quero ir na fonte E disse de ir da fonte Eu sempre brinco Em vez de Maomé E a montanha A montanha veio para Maomé Em vez de eu ir Até os Estados Unidos Fazer curso com o Dr. Callahan Eu tive a benção De conhecer eles pela internet Conversar com eles E trazê-los para o Brasil Então a montanha veio A montanha veio até Maomé E de lá para cá Então a gente já tem a alegria De ter milhares de alunos Formados em TFT E você Ser uma das nossas Terapeutas aí Juntando a família TFT Brasil Fazendo essa luz Crescer no nosso país Muito bom Feito esse adendo Pode continuar E mudou a minha vida Primeiro porque Eu estava muito No fundo do poço Mesmo quando eu conheci o TFT A ponto de não querer viver De não querer estar aqui Então foi uma técnica Que mudou mesmo 360 graus da minha vida E quando eu descobri Que eu descobri o TFT Que eu fui procurar Eu já não queria entrar Só para me curar Quando eu comecei a fazer ali As primeiras aulas Que eu fui vendo o potencial De tudo que estava acontecendo De várias transformações Dentro do curso A gente tem vários casos De transformação De tudo Trauma, fobia, medo, ansiedade Ali eu já não queria Que não era só para mim mais E isso foi uma coisa Que deu um outro sentido A minha vida Minha vida que naquele momento Estava sem sentido Ela passou a ter um sentido Que foi de ser terapeuta E ajudar A fazer com que essa técnica Chegasse a outras pessoas E um ponto Que foi muito importante Para mim Foi a questão do perdão Foi uma das primeiras chaves Que eu virei Que foi a técnica Do método passa O seu método Esse é o dele mesmo Esse é o método Que eu criei Onde o TFT É um dos pilares E aí Eu tenho algumas aulas Do método passa Dentro do curso de TFT também Tem E porque eu pensei assim O meu processo de cura Ele vai ter que passar Pelo perdão Então eu não pensei duas vezes Eu já fui ali Para as aulas do paz E antes de você começar A fazer a técnica mesmo Só introduzindo ali Eu já comecei a chorar E foi aquela No final No final Foi incrível Porque Era como se Toda mágoa Toda raiva Porque o perdão Ele é assim Uma coisa que eu aprendi Com o TFT Que é muito incrível É a questão Você não Você não perdoa Primeiramente a pessoa Ou as pessoas Ou as pessoas que te magoaram Você primeiro limpa A emoção negativa Que você sente Com relação A aquela pessoa Seja mágoa Raiva Ressentimento Para depois O perdão É como se ele viesse Naturalmente Daquele processo ali De limpar A emoção negativa Enquanto eu focava ali O pensamento Na pessoa Nas situações É muito profundo Você sente É como se estivesse Dissolvendo algo ali Bem na sua alma É uma coisa Muito Incrível E aí no final Dessa técnica Eu já estava Pensando Lembrando E já não doía mais Que bom Já não doía Já não incomodava Que ótimo E aí então Aquela vontade Que você sentia Antes que não sentia Mais vontade De viver Aquilo passou Depois desse tratamento Passou Passou Porque na verdade Não é uma coisa Que me levou A chegar A esse nível De De não querer viver Mesmo Não foi uma coisa só Promágoas Relacionamentos ruins Foi o próprio sentido Da vida Hoje eu sou Terapeuta de TFT Mas por exemplo Eu sou formada Em engenharia química E até então Para mim A única coisa Que eu poderia ser Até aquele momento Era engenheira química Como eu não fui Era um outro ponto Da minha vida Que estava em desequilíbrio Que eu precisava De um sentido Eu precisava De um motivo Para acordar Todo dia E falar Não, eu tenho que viver Isso daqui Faz sentido Essa existência Ela faz sentido E o TFT E o TFT Também me trouxe Esse sentido Então foi A minha própria cura A minha própria limpeza Emocional Diante de tudo De tudo isso E o sentido De ser terapeuta holística De ser terapeuta Do TFT Eu falo que o TFT É a minha paixão Eu vou estar com 70 anos Fazendo TFT E É incrível É incrível Que lindo Com certeza Então você teve Um duplo ganho Primeiro de limpar As emoções negativas E o segundo A técnica Além de te ajudar A limpar Ela te deu Esse propósito De você poder Ajudar as pessoas E eu considero Ser terapeuta Especialmente De TFT Por ser uma técnica Tão simples E tão eficiente É realmente Trazer uma sensação De propósito De realização Então Você que está assistindo Se você está desempregado É uma ótima oportunidade De você ter uma nova profissão Ou se você está infeliz Na sua profissão atual Você pode ser terapeuta Em hora extra Por exemplo Se você trabalhar Uma hora por dia Atendendo uma pessoa Que seja por dia Isso já pode te dar Uma renda extra E aí você faz Uma transição Para entrar Numa carreira Que é super Viável Super fácil De você aprender De você começar E super realizadora Uma sensação De preenchimento Quando você ajuda As pessoas Nossa E assim Tem muita gente Para ser ajudada Nesse mundo Tem muita gente Cada um Com suas dores Específicas Com as suas feridas Mas tem muita gente Que precisa de ajuda E O UTF Eu esqueci O que eu ia falar Mas por aí Você falou Tem muita gente Que precisa de ajuda Então Depois que você Formou terapeuta Tem algum caso De alguém Que você ajudou Que você Acha interessante Compartilhar Com o pessoal Vários Vários No começo A gente fica Bem nervoso Para aplicar A técnica E a reação Das pessoas Quando vê Que é um método Simples Que é um método Que ele consegue Fazer em casa Sozinho Porque eu atendo Eu faço Meu atendimento E depois eu passo Ali Eu acompanho Eu gosto de acompanhar De fazer mais De uma sessão Mesmo E a pessoa Vê que ela consegue Fazer aquilo Em casa E Que não Bate Eu até achei engraçado Um vídeo seu Que você fala assim Bate aqui Bate aqui Bate aqui Pronto Acabou E é mais ou menos assim Antes de você contar Deixa eu ler um comentário Que está aqui no chat Olha que lindo A Mahalo do Brasil Acho que é assim que fala Mahalo do Brasil Escreve Tem uma gratidão imensa Imensa por você Samanta Ter me apresentado Teve ter Ele te salvou E você me salvou Então já tem cliente seu Que me encontrou aqui Na live Que legal Que lindo Que lindo Obrigada Obrigada E é isso Eu tenho dois Dois atendimentos Que foram muito marcantes Para mim Um atendimento Foi Que eu estava desbloqueando Uma crença De um cliente E eu não sabia Que eu tinha Essa crença bloqueada Dentro de mim E isso é um outro ponto Ainda do TFT Enquanto você ajuda As outras pessoas Você vai se ajudando Eu fui atendendo Esse cliente E veio Na minha intuição De abordar O merecimento De felicidade Com ele E aí ele estava Fazendo uma técnica De olhos fechados E eu fui falando Com ele Estou removendo Todos os bloqueios Para limpar Essa crença De que eu não mereço Ser feliz Enquanto eu fazia Isso com ele Eu fui desbloqueando Essa crença em mim Eu falei que eu dei sorte Que ele estava De olhos fechados Porque eu chorei Houve uma lágrima Aqui no cantinho do olho E a gente tenta Manter o controle Mas quando acontece Essas situações A gente está ali Com o cliente Não tem como E enquanto eu tratava ele Eu desbloqueei Uma coisa em mim Isso é lindo E uma outra Uma outra situação Que foi muito impactante Já aconteceu muito comigo isso também E uma outra situação Que foi muito impactante Foi um cliente Que eu atendi Que um dia Numa sessão Ele chegou para mim Falando que não estava Com vontade de ficar aqui Ele não queria mais Permanecer aqui Na terra Nessa existência E aquilo ali Me levou Para essa situação Que eu vivi Eu lembrei de mim E eu parei Eu pensei Eu falei Meu Deus E agora? Porque é uma situação Muito delicada Gente Você ouvir isso De um cliente Que não quer mais Estar aqui É uma situação Muito delicada E aí eu falei Calma A gente vai Vamos juntos Eu vou tentar te ajudar Vamos começar E aí Fomos focando Nesse pensamento Nessa vontade De não estar aqui E fizemos O SUD 10 Para quem não sabe O SUD É o nível de sofrimento Da pessoa Tanto que aquilo Está incomodando ela Ali naquele momento Então seja De 0 a 10 Estava incomodando o 10 Ou seja Estava doendo muito E aí eu usei o Coringa Fiz a primeira rodada Fiz o Coringa Antes de fazer O Gama 9 Eu avaliei de novo o SUD Continuava em 10 Aí veio a intuição Aí veio a intuição Que eu descobri Com a Rocil Que o TFT Ajuda muito Com a gente Com a intuição A Rocil Só explicando É uma das nossas Professores aqui No Instituto TFT Brasil Para quem não conhece Ela ainda E aí assistindo Uma aula dela Ela falou Gente Fazendo o TFT Vocês como terapeutas Naturalmente A intuição Vai aflorar Isso eu já tinha percebido Mas ainda não tinha linkado Muda o pensamento Muda o foco do pensamento O foco não é esse Muda o foco Aí passei ali Conversei mais uns Cinco minutinhos Com o cliente E aí O que que estava doendo? O que que estava Fazendo essa pessoa Não querer estar aqui? A rejeição Uma rejeição muito forte Que ela estava vivendo Ali naquele momento E que estava fazendo Com que ela não tivesse Vontade de estar aqui Então quando eu mudei O foco do pensamento Aí foi rápido Mudou o foco Para essa rejeição Que ela estava sentindo Chegamos no ponto Acertou o ponto Que isso é algo Muito importante Do TFT Acertar o ponto Do pensamento Tanto que se chama Terapia do campo Do pensamento Que o pensamento Ele tem que estar certo E aí com duas rodadas A gente conseguiu E no final Ela chorou E eu chorei junto Porque Eu me emocionei Porque ela Falou pra mim Olha Eu não tinha Eu só via tudo escuro Eu não tinha esperança De nada E agora no final Eu vejo uma luz No fim do túnel Foi assim que ela definiu Eu vi uma luz No fim do túnel Além de conseguir Lindo Foi lindo Além de conseguir Voltar a uma memória Da infância Uma coisa que ela Não recordava Conscientemente Veio E a gente conseguiu Limpar também Nesse atendimento Aí não teve como Foi ela chorando De um lado Chorando Porque Você fazer um atendimento Com o cliente Falando que não quer Estar aqui E no final A pessoa Tá com o rosto Com o semblante Mais leve Já não tá chorando Ou tava chorando Por emoção mesmo De estar Livre daquela sensação Foi incrível Foi incrível E Samanda Você tem noção Que O que você fez Nesse atendimento Você pode ter evitado Provavelmente Evitou um suicídio Ou seja Já é uma diferença Tremenda na vida Dessa sua cliente Mas não é só isso Você tá impactando Todas as pessoas Que amam ela Toda a família dela Todos os amigos dela E tudo que ela fizer Daqui pra frente Não é? É toda uma repercussão Positiva em cadeia ali Que você trouxe Pra aquela pessoa E pras pessoas Que amam ela E quando você pensa Nisso agora Quando você toma consciência Que aquele momento A sua ajuda Teve esse impacto Como é que você se sente Ao lembrar disso? O sentimento Que eu tenho De cada atendimento Que eu faço É o de missão cumprida Não sei Não sei explicar É como se Conseguimos aliviar Abaixou o nível de dor Tratando um trauma Missão cumprida Eu termino a sessão Assim Missão cumprida Com coração leve Muito alegre Muito feliz Eu agradeço Eu agradeço a Deus Todos os dias Pelo TFP Na minha vida Agradeço Por toda a transformação Que ele tem feito Em mim E nas pessoas Que eu tenho atendido Então É sensação De missão cumprida Ajudei mais uma pessoa Cumpri minha missão É essa a sensação Não tem dinheiro Que pague essa sensação Não tem Muito bom E gente Ela falou Que teve esse resultado Com a cliente Utilizando a sequência coringa A sequência coringa É como a gente fala O nome coringa Porque ela serve Para a grande maior parte Das situações Para as situações Onde ela não servia A gente tem sequências Específicas Mais pontuais E no curso gratuito TFT Practitioner Eu vou te ensinar A sequência coringa Também Então Participa Cadastra seu e-mail No link Na bio aqui Arroba Leandro Percário No youtube O link está na descrição No face O link está Acima do vídeo Ou no site TFTBrasil.com.br Muito bom Façam gente Façam o curso Que é transformador É transformador Sim E se alguém quiser também Procurar sessões de atendimento Com a Samanta Também Entre hoje Dia 1º de setembro Primeiro não 7 de setembro Até o dia 13 Nós estamos dando aí Um desconto Então você pode escrever Para o contato Arroba TFTBrasil.com.br E a gente passa Um cupom de desconto Para vocês Ou pode mandar também Um direct Qual que é o seu O seu Instagram Samanta Eu.samantaferreira Então Eu.samantaferreira Né E aí Quem quiser também Fazer atendimento Ou manda um e-mail Para a gente Ou manda um direct Para ela Que ela Que ela passa também Esse cupom de desconto Vale só essa semana Tá Muito bom Nossa Samanta Fico muito Muito feliz Pelo seu compartilhar Fico muito Muito feliz De saber O quanto Foi transformador Na sua vida Né Quanto que Mudou o propósito Da sua vida E Você está Fazendo o mesmo Por outras pessoas Então eu te agradeço Porque olha O seu compartilhar O compartilhar Dos seus colegas Para mim Também me faz Muito bem Então Eu fico muito feliz Quando eu vejo Que sabe Aquela pedrinha Que a gente jogou No lago As ondas Estão repercutindo E está chegando Cada vez mais longe Cada vez mais pessoas Então obrigado Por você ter se juntado A família TFT Brasil Por você ser uma pessoa Que está fazendo A diferença no mundo Fazendo a diferença Na vida das pessoas E se você Que está aqui assistindo Está ficando Está se sentindo Tocado com as histórias Você também Não está aqui Por acaso Você pode sim Fazer a diferença Na vida das pessoas Começando por você mesmo Primeiro a gente Se auto-aplica E aí uma vez Que você aprende a técnica Você vai E ajuda as outras pessoas Também Então eu te convido Para ser Mais uma vez Uma pessoa Que faz a diferença Na vida das pessoas Na diferença no mundo É só você vir No curso TFT Practical E você já vai aprender Muita coisa boa Na prática E de graça Tá Samanta Tem algum Algum recado final Que você queria colocar Aqui para o pessoal Não Só uma frase Que veio agora Na minha cabeça Eu não tinha pensado Sobre isso ainda Tem uma frase Que fala assim Pessoas feridas Ferem pessoas E pessoas curadas Curam pessoas Sim Cura o ambiente Cura a família Porque eu falo Para os meus clientes A maior Amostra que você tem Da sua transformação É o seu comportamento Quando você já Já passa Deixa de ser impossível Impossível Para ser uma pessoa Mais calma Quando você começa A mudar O seu comportamento Você mostra Para as pessoas Que você realmente Está se transformando Aqui dentro Então faça um curso Pessoal Pessoas curadas Curam pessoas É isso E gratidão Obrigada Leandro Gratidão Adorei a frase Eu vou só complementar Uma coisa a mais Pessoas feridas Ferem pessoas Sim Concordo com isso Pessoas curadas Curam pessoas Também concordam com isso Só destrinchando um pouquinho Para a pessoa Ser curada Primeiro Aconteceu Dela se ferir Só que Em vez dela Escolher ferir O outro Ela escolheu O caminho De se autocurar E uma vez Que você Escolheu esse caminho Por você Já ter sido ferida Você consegue Entender o que O outro Está sentindo E você sentir Compaixão Pelo outro Então As suas dores Do passado Elas não São mais em vão Quando você se cura E ajuda o próximo Foi a minha depressão Da minha adolescência Que me colocou No caminho Do autoconhecimento Que me permite Hoje Estar aqui Formando outros Terapeutas Então Tudo depende De como você lida O que você Ressignifica E como é que você Dá o direcionamento Para aquilo Então Todos nós Carregamos As nossas feridas E as nossas dores O que você vai escolher Vai escolher O outro Vai escolher Ah, vou deixar o tempo Curo O tempo não cura não O tempo Se você não olha Para aquilo Aquilo continua Piorando cada vez mais Isso é uma crença Muito errada Uma crença Distorcida Popular O tempo cura Todas as feridas Ele cura Se você fizer Alguma coisa Para curar Se você não fizer Nada Uma ferida Não curada Pode virar Uma doença Psicosomática Pode virar Um câncer Isso Tem vários estudos Provando que câncer Tem muito fundo Traumático Então O que você faz Com o tempo É que cura E não é o tempo Em si Então você está recebendo De presente Uma ferramenta De cura Maravilhosa Para transformar As suas feridas Para transformar Você em um curador Também Tá bom? Samantha Muito obrigado Um beijo grande Para vocês Pessoal Amanhã Estamos de volta Aqui no Instagram Arroba Leandro Percário As 15h15 De segunda a sexta Live As 15h15 Todo dia Com uma luz nova Com um terapeuta Compartilhando Essa luz linda Aqui com vocês Tá bom? Então vai lá Se inscreve No nosso curso gratuito E eu te vejo Na live De amanhã também Beijo Samana Beijo Para vocês De casa Tchau Tchau